e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal r do place e também pessoal esse vídeo tá postado no meu canal chamado nerd infinito então tá nos dois canais aí que é pela primeira vez aí é adquirir um drone da pessoa e nesse vídeo vocês vão ver um boxe e um pouquinho aí é da minha experiência e mais um irmão para falar a verdade porque ele curtiu bastante é ele que está abrindo no vídeo e é ele que vai estar testando no final é galera esse vídeo aqui vai ser o primeiro de muitos aí no r do place e também o nerd infinito pessoal do nerd infinito aqui é um canal de tecnologia é de um boxe e de ver viu as comparações de aparelhos celulares vai ser bem focado em celulares para falar a verdade é xiaomi e muitas coisas mais aí é claro que vai ter um vídeo de apresentação aí que não é só meu canal do nerd infinito mas como eu estou postando no canal é de o país também estou fazendo sozinho mas logo logo aí é no canal é definido vai ter muita coisa legal e pessoal do canal é de o país convido vocês é a estarem conhecendo o canal é de infinito aí por enquanto assim vídeo porque é apenas um projeto que está se iniciando beleza mas cara fique aí é com o vídeo do drone lembrando que o nome do drone vai aparecer agora aí para vocês é o valor que eu paguei tudo isso e é bem bem interessante bem legal esse drone aí beleza então galera sem relação vamos lá para o nosso filho de um boxe e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.